o pessoal tô gravando aqui ó de dentro do ônibus ó olha pra vocês ver que selva de pedra olha aí atendo eu estou em londrina paraná alguém de vocês aí conhece londrina já ouviu falar manda falar com a gente tá bom é isso aí mostra vocês o nosso motorista e dá um oi motorista pra nós está escuro nosso motorista vai sair no youtube não quis dar um oi olha lá olha pra vocês verem ó hoje deu pra mim gravar bastante passando meio rápido a pessoal que eu tô dentro do ônibus da saúde a mão nosso motorista ele se chama laércio viu lá é só ela olha olha lá pra frente tem que falar olha lá que legal sair vou dar uma pausinha agora tá oi pessoal voltei aqui olha o centrão centro de londrina pura pedra é uma selva de pedra mesmo vai ficar muito bom não que eu tô gravando dentro do ônibus ó olha aí pra vocês que imagem linda aqui de londrina beijo com deus